A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o que menos posso voar e subir sem me cansar e ir pra frente sem me fatigar. Vou me dar forças pra ser um vencedor. Nas asas do Senhor vou voar, voar. Eu posso vir, não valente ou não estou, vou nas asas do Senhor. Meu amor é o que menos posso voar e subir sem me cansar e ir pra frente sem me fatigar. Mas confio no Senhor. Meu amor é o que menos posso voar e subir sem me cansar e ir pra frente sem me cansar. No nosso novo ebook, a cifra para ela se encontra na página 25. E como vocês sabem, vocês tem duas opções para adquirirem o nosso ebook. A primeira é adquirindo-o isoladamente. Assim, você tem acesso a essa cifra e de várias outras que nós já vimos aqui no canal. A segunda opção é se tornando membro do nosso canal. Dessa maneira, você contribui conosco mensalmente e tem acesso a todas as nossas cifras, todos os nossos ebooks e todas as nossas partiduras. Para as duas opções, o link vai estar aqui na descrição. Agora, eu vou mostrá-los a música parte por parte e, no final, eu vou mostrá-los um dedilhado para quem quiser tocar a música assim. Vamos lá! Meus amigos, os acordes que usaremos para tocar esta música serão estes. Sol maior, Ré maior, Mi menor, Dó maior, Lá menor e Si com sétima. Meus amigos, o ritmo para tocar esta música é o mesmo ritmo que nós já estamos acostumados. Fica assim. Nós tocamos uma para baixo, mais uma para baixo, uma para cima, uma para baixo e uma para cima. Mais uma vez. Baixo, baixo, cima, baixo e cima. A M Vivi... Amém. Amém. Isso aí. Meus amigos, o dedilhado, para quem quiser tocar a música dessa maneira, é o mesmo dedilhado que nós já vimos aqui no canal. Fica assim. Nós tocamos polegar, indicador, médio e anelar juntos, indicador. Mais uma vez. Polegar, indicador, médio e anelar, indicador. Atenção a dois detalhes. O primeiro é em relação ao polegar, que ele vai tocar nessas três primeiras cordas aqui, a depender do acorde. Esses três dedos aqui continuam sempre nas três primeiras cordas. O segundo detalhe é que o médio e o anelar tocam juntos. Então nós tocamos polegar, indicador, médio e anelar, indicador. Agora eu vou mostrá-los como fica o polegar nos acordes que nós usaríamos na música. No sol maior, ele toca na sexta corda. No ré maior, ele toca na quarta corda. No mi menor, ele toca na sexta novamente. No dó maior, é na quinta. No lá menor, também é na quinta. E no si com sétima, também é na quinta. Agora eu vou tocar o início da música no dedilhado e depois eu toco no ritmo normal para quem quiser treinar comigo o dedilhado. Ssinhos que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se enovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar, pois recebo de minhas asas E como águias me preparo para voar Eu posso ver o que eu de onde estou Vou nas asas do meu Senhor O meu amor é o que me após Posso voar, subir, seguir, dançar Vem pra frente sem fadigar Vou nas asas do meu águias Pois tu viu no teu Senhor Que me dá forças Pra ser um vencedor Nas asas do Senhor Eu posso ver o que eu de onde estou Eu posso ver o que eu de onde estou Pois confio no teu amor Meus amigos, se vocês gostaram dessa aula, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir este vídeo e compartilhar Com seus amigos, não se esqueçam também de adquirirem o nosso ebook para que vocês tenham acesso a todas as nossas cifras Qualquer coisa eu estou à disposição, é só deixar nos comentários aqui Então é isso galera, tchau e até mais Tchau